Vou amar, vou amar, não sei a quem, quem ama é quem vive bem, ninguém vive sem amar Vou amar, vou amar, não sei a quem, quem ama é quem vive bem, ninguém vive sem amar Vou amar, vou amar, vou amar, não sei a quem, quem ama é quem vive bem, ninguém vive sem amar Já chegou quem eu queria, acalmou meu coração A pulou da jaqueira, pena do meu pavão Já chegou quem eu queria, acalmou meu coração Legenda por Sônia Ruberti 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 Pela sua sexualidade Legenda por Sônia Ruberti 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 Dentro da educação Legenda por Sônia Ruberti 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 Entendeu? Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti